Gato Félix em Férias com o Sr. Bart Ora, ora, Félix, mas que besteira é essa de largar seu emprego como babá de Poindexter? Ora, me ofereceram um trabalho no Oeste e eu adoro o Oeste. Tolice de adolescente. O que é que diz aí nessa carta? Vou ler. Caro Félix, preciso de um homem bom para seguir o grande Brownie, o urso gigante. E você é o homem. Vou buscá-lo amanhã em minha diligência. Assinado, Bartolomeu Heffelfinger, mas me chame de Bart. Que bom, Sr. Félix. Eu gostaria de ir com o senhor. Eu preciso ir para casa pegar minhas coisas. Até logo, Sr. Félix. E até logo, professor. E agora eu preciso dormir um pouquinho. Ah, Sr. Bartolomeu Heffinger, já arrumei minhas coisas. Oi, Félix. Entre logo e vamos embora. Teremos uma boa viagem, Sr. Bart. Félix, estamos entrando no território do grande Brownie. O grande Brownie é um urso grande mesmo, não é, Sr. Bart? Não é? Grande? Vê essas árvores? Grande Brownie almoçou aqui. Quer dizer que ele come árvores? Não, ele as usa como palitos de dentes. Bom, chegamos ao rancho. Podes fazer as malas, Sr. Bart? Pai, desta! Me desculpe, Sr. Félix. Mas eu não poderia deixar de vir, não é? Estou pronto para enfrentar o grande Brownie. Pode deixar, parceiro. Posso usar como mão de obra extra. Agora, os dois podem procurar pelo campo enquanto prepara uma gororoba. Nossa, Sr. Félix. Que lugar bonito, não é? Olha, Sr. Félix. Uma placa. Perigo. Terrível gêiser antigo. Que legal. É fundo. Que interessante formação rochosa. Escorregamos. Salva-se por pouco. É, mas o que vai acontecer quando a água começar a subir? Seu, não tinha pensado nisso. Boa, socorro. Esse deve ser o grande Brownie. A água está subindo rápido demais. Ah, ah... Nossa, que lugar para sim estar. Viemos para o oeste para ajudar o Sr. Bart a caçar o urso gigante, o grande Brownie. E fiquei preso neste gêiser. E o pobre Poindexter foi capturado pelo urso. Por favor, Sr. Urso. Deixe-me salvar o Sr. Félix. Em um minuto ele vai ser cozido vivo naquele gêiser. É hora de começar a seguir o grande Brownie. Se eu conseguir ter aquele verme sob a mira da minha arma, ele está frito. Uma corda! Obrigado, Sr. Urso. Segura, Sr. Félix. Obrigado, Poindex. Olha, Sr. Félix, o senhor saiu bem na hora. Quem é? Aquele é o grande Brownie, meu amigo. Sim, Sr. Félix. Venha, ele quer conhecê-lo. Preciso achar esses meninos antes de irem atrás do grande Brownie. Lá está o grande Brownie. E está com os meninos. Esse é o fim da linha, grande Brownie. Não afenda, Sr. Bart. É inútil, Poindex. Ele está bem na mira. Sr. Bart, assim me força a tomar medidas extremas. Meu rifle ficou mole. E eu estava com ele na minha mira. Como conseguiu, Poindexter? Não foi nada, Sr. Félix. Meu girador de campo de força transformou a arma dele em borracha. Foi fácil. Ei, onde está o grande Brownie? Ele foi por ali, Sr. Félix. Ele foi por ali, Sr. Félix. Ele foi por ali, Sr. Félix. Droga, droga, droga. Ele foi por ali, Sr. Félix. Ele foi por ali, Sr. Félix. Ah, 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 ah!